Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu nem percebi que eu acabei de passar por mil inscritos Acabamos de passar o nosso primeiro K, foi muito rápido Olha o quanto a gente tá subindo de inscritos Com as nossas visualizações aumentando a quase 200 mil A gente tá chegando a quase 2 mil inscritos, muito rápido No último episódio, eu comprei uns negocinhos pra colocar na parede Que era... Ah, deve ser essa pintura aqui, ó Deixa eu ver, branca Tá, já tá branca, né? Vamos colocar essa daqui pra ver Vermelha Opa, pera lá Quanto que eu tenho disso que eu comprei lá? Quanto que eu posso usar? Será que eu posso pintar toda a minha parede de vermelha já? Com aquele cenzão que eu paguei? Ok, né? Vamos pintando aqui, vamos ver no que que vai dar Eita, como seria bom se fosse tão fácil assim pintar as paredes de casa Gente, eu fiz tanta arte nas paredes de casa lá em Pinhais Meu Deus, eu até colar caixa de ovo na parede eu colei Olha, vocês não tem ideia Agora que eu pintei tudo de vermelho, meus amigos Eu quero fazer um trabalho diferenciado aqui Vamos pegar o branco e vamos fazer uma faixa branca no meio Porque o Biano gosta de branco e vermelho A minha skin é toda branca e vermelha Então a gente vai fazer uma faixa branca Talvez aqui no meio ou talvez em cima Acho que aqui no meio vai dar bom Vamos ver se vai ficar bonito aqui, ó, gente Faixinha branca nessa altura Ficou legal, né? Até que ficou bonitinho Aí eu posso colocar alguns quadros na parede Numa altura que fique legal Ok, já pintamos O que mais que a gente pode fazer aqui? Acredito que só isso Olha aqui Pera, o que aconteceu aqui com esse bloco? Que eu pintei sem querer Pra onde que é isso? Olha que legal os negocinhos que eu comprei Eu posso usar eles pra colocar na parede Vai ficar legal Que massa Pera aí, vamos remover Esse aqui, esse aqui A gente vai colocar o branco aqui Que vai ficar o branco E o vermelho a gente vai colocar em cima Que massa Aqueles negocinhos que eu comprei mesmo Olha, já que eu não sei como que é móvel essa tinta Eu vou fazer um beribianinho aqui, ó Fechou Tá fechado, então fica o beribianinho Olha aí, ó, que beleza Vamos descer aqui Eita, beribianinho Não, isso aqui vai virar um oito Eu vou ter que... Eu teria que tirar aqui agora, galera Ah, deu ruim, mano Deu ruim porque eu não sei tirar isso daí Eu fiquei meio brabo, sabe Vou pintar tudo também Vou pintar tudo Fiquei meio brabo agora Ah, tá louco Até a parede eu acabei pintando ali Vai ficar assim mesmo Vamos colocar esse chão azulzinho assim Beleza Agora vamos pegar aquele vermelho de novo Vamos arrumar aqui a sujeira que a gente fez na nossa parede Enquanto tava pintando o chão Ok, agora tá bonito A gente precisa comprar mais negócio desse aqui Pra colocar na nossa parede Porque daí a gente vai ter uma parede acústica Porque essa espuma é uma espuma acústica Ela melhora a qualidade do áudio no ambiente que você tá Beleza? Outra coisa que melhora muito a qualidade É quando você deixa o like no vídeo do piano Tá, é... Aumenta a qualidade porque eu fico mais feliz Mais feliz Eu gravo mais feliz E aí gravo com mais qualidade Então quem não deu like ainda Deixa o like que vai me ajudar demais Afinal de contas eu tô na vida do youtuber, né galera? Na vida do youtuber a gente tem que pedir like Qual é? Vamos sair agora porque a gente precisa gravar mais vídeos Precisamos produzir mais conteúdo E precisamos comprar mais também Tanto itens pra deixar mais bonitinho o nosso estúdio Quanto itens pra dar upgrade pra gente ficar melhor Vamos lá pra nossa parede Vamos continuar comprando o vermelho e o branco aqui Eu quero... Quantos que eu quero aqui galera? Vamos colocar uma quantidade bem legal aqui Pra gente ter bastante blocos pra colocar na nossa parede É bem baratinho Então a gente pode comprar bastante Bem de boa Vamos ativar o autoclique aqui em cima Pra facilitar a vida Pra gente não ficar clicando Tá bom até aqui Compramos Foi o vermelho que a gente comprou? Sei lá Parece que a gente clica em um vai e o outro Não vai? Vermelho E ali o branco Ah é só mudar aqui ó Tanto faz qual a gente clica Foi o branco que eu comprei? Deixa eu ver Eu tenho quase certeza Que foi o vermelho que eu comprei Galera Eu vou comprar o branco agora Tô nem aí Vai o branco mesmo Tomara que eu não esteja errado O que mais que a gente pode comprar Pra levar pro nosso estúdio Que vai ficar bonito Vamos levar uma planta Noventa Meu amigo Essas plantas são caras hein Não quero levar planta não Obrigado Ah é tudo caro aqui Qual é gente? Tem que vender umas coisas mais baratas Desumildade Vaso sanitário Mais um pouco a gente pode comprar um vaso Pra fazer um cocôzinho Já dá pra lavar o rosto galera Vamos comprar uma pia? Vou comprar uma pia pra lavar o rosto Pelo menos a gente pode lavar o rosto em casa Lavar as mãos Pra gravar A gente pode fazer bastante coisa em casa aqui Vamos voltar pro nosso estúdio E vamos dar um upgrade Pra deixar ele mais bonito Ah Ô parede Qual é a parede? Desumildade hein O que aconteceu aqui? Desde que horas que isso aconteceu? Oxe Do nada a parede tá bugada Tá pintada Não é pra pintar a parede E aí Nossa pia aqui A gente pode fazer o nosso banheiro Provavelmente ele fique aqui pelo cantinho A gente coloca o vaso sanitário ali no cantinho E aqui a gente faz a nossa pia Ô mas precisava fechar a parede aqui né irmão? Como que a gente vai fazer nossas necessidades? Ah se bem que só tem eu aqui dentro Então não tem problema Não faz tão mal assim Vamos pegar isso daqui ó Pra colocar na nossa parede agora E vamos rodear a parede com isso daqui ó Pra ficar uma parede acústica Eita que a gente tem 1500 inscritos e já somos ricos A gente já pode fazer um mega estúdio pra fazer as nossas gravações Ai como seria fácil se fosse assim né galera Aê beleza Completamos a parte branca Agora a gente precisa comprar um pouco mais do vermelho Pra terminar a parte ali de baixo E sobrou um monte do branco Ô tio eu quero devolver o branco E quero comprar o vermelho Tá tio faz devolução aí por favor Não vai me dizer que você não aceita devoluções Tem que aceitar Bababoi Bababoi Dudu Beteiro Dudu Beteiro chegou pra mandar um bababoi Você fez bababoi no meu banheiro? Não acredito que você veio fazer bababoi aqui no meu banheiro Do meu lado Dudu Beteiro Ó seguinte Eu tô com 17 mil de dinheiro E eu tô querendo mais Eita tem um negócio Aqui nove robux Não, 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 não Terado? Era nove robux Terado? Mas é nove robux Mas você dá uma rolete E você pode pegar uma cadeira Muito boa Tá, se não vier nada O Dudu é o culpado Beleza? Vai lá galera Se não vier nada É culpa do Dudu Se vier algo bom É mérito meu Beleza Dudu? Vai, vai A dancinha 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 do lendário A dancinha 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 do lendário Ó Cadeira de ouro Quanto que custa essa cadeira de ouro? Vamos ver Eu acho que é 10 mil Deixa eu chegar na loja Pra gente ver Vamos pegar o shift Pra correr mais rápido Biano O que você acha? Eu acho que é 10 mil Cadeira de ouro Custa mil Milão Ah Dudu Milão Veio algo A minha cadeira custa mil Mesmo preço Ah Por que você não compra uma cadeira maior? Você tá com condições Não, mas a minha cadeira tá bonita por enquanto Tá bom O que eu quero com Eu quero dar upgrade agora Eu vou farmar um pouco Porque eu quero ganhar mais visualizações e mais inscritos Bora chegar a 2k galera Hashtag Biano 2k Bora time Hashtag 2k Vamos tentar chegar ainda hoje nos 2 mil inscritos Tá puxado galera Tá puxado Nosso cartão de memória tá grande A gente tá tendo que gravar muitos vídeos aqui Pra conseguir ganhar mais novos inscritos Tá difícil de alcançar O youtube não tá notificando Ah não cara O youtube não tá notificando meus vídeos amigo Qual é? O youtube me ajuda aí cara Vamos editar agora e vamos postar Opa Pera aí que a gente vai chegar a 2 mil inscritos hein Pera aí que nós passamos de 2 mil inscritos hein Hashtag Biano 3k agora meus amigos O 2k nós alcançamos Chegamos a 2 mil e 300 inscritos 281 mil visualizações E temos 86 mil de dinheiro Cadê o upgrade daqui? Upgrade Tá aqui do outro lado da rua Chega aí galera Agora a gente vai comprar um PC novo Pra gente editar mais rápido galera Quanto que tá esse PC aqui? Oxi tá caro hein tio Oh pera aí Esse aqui custa 92 mil Só tem um monitorzinho Aqui tem 3 monitorzão hein Ah 27 mil Qual é? Tá não adianta discutir Vamos juntar 92 mil Pra gente ter condições de comprar Se não pode comprar fazer o que? Saímos fora da loja então né Qual é que é? Não tem o que fazer gente Não pode comprar não compra Agora já gravei mais um pouco Gente já editou aqui Já gravamos já editamos Já temos um monte de dinheiro agora 156 mil Pra gente comprar um computador novo Cadê o computador? Esse que é 90 e pouco E esse? 252 Vamos nesse daqui ó De 92 mil A gente tá nessa câmera E essa super câmera mega blaster aqui? 32 Podemos comprar E essa? 110 Não podemos Vamos comprar o que a gente pode Não adianta querer fazer financiamento não Vamos comprar o que a gente pode comprar Agora temos uma câmera do tempo do Epo aqui ó Parece a câmera da TV Sei lá Ó a cabeça do Rafinha saindo da câmera lá Câmera especial Tem um Rafinha dentro A super câmera E agora a gente vai gravando Ó vamos clicando nos negócios aqui ó Que parece que vai dando boa ó Vamos ligar o autoclique Vamos puxar o autoclique em cima do negócio aqui ó Eita que beleza Bora gravar galera Bora produzir conteúdo Porque o pessoal quer ver conteúdo no canal aqui ó Não podemos deixar de produzir não Não é verdade? Seguinte meus amigos lindos Eu vou continuar produzindo conteúdo aqui Logo logo trago mais pra vocês Valeu? Fiquem com Deus E obrigado por ter assistido mais um Tchau gente Até mais